Olá pessoal, bora resolver a oitava questão feita pela VUNESP dessa prova. Você não viu os anteriores, clica nessa letra aí que a playlist tá ficando completinha e faltam apenas duas, com essas são três. Então a gente tá acabando essa prova e é uma prova bem legal, tem várias questões legais e essas quatro últimas questões são bem legais mesmo. A VUNESP caprichou, aliás, como ela tem feito nas provas e a gente não tá ficando pra trás estudando. E aí, você tá estudando bastante nessa quarentena? Fica tranquilo que logo logo as coisas vão melhorar, tenho certeza disso. Acompanha aqui comigo que tem bastante coisa legal, bastante questão pra você estudar. Conte sempre comigo, me acompanha nas redes sociais também, você pode tirar as dúvidas e bora lá resolver essa questão. O enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemadicas, que tem bastante conteúdo legal. É legal essa câmera, assim dá pra conversar com vocês olhando olho no olho. Olha que beleza. Me perdi. Inscreva-se aqui no canal pra você não perder mais nenhuma questão. Assim, você ativando as notificações, você vai receber uma notificação assim como você recebe nas lives. Eu tô de olho em você, você assiste as lives, aí você sabe que você recebe as notificações ativando o sininho. Aqui não é diferente, claro. Você vai receber uma notificação pra resolver uma questão de matemática ou raciocínio lógico pra dar aquele incremento nos seus estudos e depois passar no concurso e ó, que beleza. Tá bom? Então conte sempre comigo. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechou? Então, foi. E aí, conseguiu resolver essa questão de média? Bem legal essa questão. Média é um assunto que muita gente gosta. Aliás, os assuntos de média, eles não têm muita novidade. Mas nessa prova veio com um pouquinho de diferença, mas nada além do que a gente já saiba. A gente só tem que ter calma pra interpretar o enunciado, porque aí depois a gente vai fazer as continhas e vai dar certo. Fechou? Então, bora lá ler o enunciado pra gente resolver. Um grupo é composto por 27 pessoas. Sabendo-se que a média das idades das mulheres desse grupo é de 26 anos, a média das idades dos homens é de 28 anos e que a soma das idades de todas as mulheres é igual à soma das idades de todos os homens. É correto afirmar que o número de homens nesse grupo é... Bom, você termina de ler esse exercício e você fala, tá faltando dado. Tenho certeza que tá faltando dado. Vamos entrar com recurso. Não tá. Por incrível que pareça, não tá. Então, bora lá resolver que você vai ter certeza que não tá faltando dado. A gente só precisa tirar do português e passar pro matemática. Fechou? Então, bora lá. Nessa primeira frase, um grupo é composto por 27 pessoas. A gente pode fazer isso. A gente percebeu no enunciado que esse grupo são homens e mulheres. Então, homens mais mulheres igual a 27. Então, homens mais mulheres igual a 27. Sabendo-se que a média das idades das mulheres desse grupo é igual a 26, é de 26 anos, então vamos anotar isso. Como a gente anota isso? É a média das idades das mulheres. Então, se a gente tiver a idade das mulheres, todas elas somadas, e dividir pelo total de mulheres, tem que dar quanto? Ele já deu a média, que vai dar 26. Foi isso que ele disse. Por isso que tem que interpretar o problema e lembrar dos conceitos de média. E agora, qual que é o próximo dado? A média das idades dos homens é de 28 anos. Mesma coisa. A idade dos homens, vou chamar de IH, dividido pelo total dos homens. A soma das idades dos homens, dividido pelo total dos homens, é igual a 28. Continuando, porque tem mais dado no problema. E que a soma das idades de todas as mulheres é igual à soma das idades de todos os homens. Ou seja, esse IM e esse IH é um igual ao outro. A soma das idades dos homens e a soma das idades das mulheres. Então, vamos anotar isso. IM é igual a IH. Pronto. É correto afirmar que o número de homens nesse grupo é. Então, finalmente, a gente chegou. Vamos lá. Grifar a pergunta do problema. O número de homens nesse grupo. Essa é a pergunta do problema. Então, bora lá resolver essa questão. E a pergunta aqui, vamos destacar ela. A gente quer esse H. Quanto vale esse H? Essa é a pergunta do problema. Esse H também é esse H. É esse mesmo H aqui. Bom, se você olhar desse jeito, assim, você vai achar que não tem solução a esse problema. É impossível de resolver porque está faltando coisa. Bom, vamos analisar isso antes de você ter essa conclusão. Quantas variáveis nós temos? Quantas letras diferentes nós temos aqui? Claro, essas duas letras estão juntas, mas ela vale uma. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro. Então, a gente tem o número de homens, o número de mulheres, a soma das idades dos homens e a soma das idades das mulheres. São quatro coisas que a gente não tem. Bom, se a gente não tem quatro coisas, a gente tem que ter quatro equações. O número de variáveis é diretamente proporcional ao número de equações. Se você não sabe disso, toda vez que você for resolver um problema de sistemas de equações, que esse daqui nada mais é que um sistema. Só que tem várias equações. Temos quatro variáveis e quatro equações, então vai dar certo de resolver. Como eu falei, se você se perde nesse tipo de coisa, dá uma olhada no curso clicando nessa letra aí de matemática. É bem legal para você que se perde nessa hora. Tá bom? Então vai dar para resolver. Então, bora comigo que a gente vai conseguir resolver esse negócio aqui. Então, beleza. Vamos chamar todas essas equações aí. Vamos dar nome para elas. Vamos chamar ela de 1. Essa daqui de 2. Essa daqui de 3. E essa de 4. Vamos trabalhar com a equação 2. Vamos pegar a 2 aqui. Vou copiar ela aqui. Então, vamos multiplicar em cruz, porque a gente está de olho nesse M. Porque tem M aqui, então a gente vai achar o valor de M. Então, vamos multiplicar. Então, vai ficar 26M. Eu multipliquei em cruz aqui. M vezes 26 dá 26M. M igual a IM vezes 1, que dá IM. Esse 26 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, M igual a IM dividido por 26. E vamos reservar isso aqui. Igual fazer receita, né? A gente reserve isso aqui para usar depois. Vamos mexer na equação 3 aqui. Equação 3. Na equação 3, a gente tem... Vou copiar. Mesma coisa. A gente tem IH, 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 IH e H. E tem essa equação aqui. Então, a gente está de olho nela. Então, vamos multiplicar em cruz a mesma coisa. Então, vai dar 28H sobre... Sobre não, né? Igual a IH. Certo? Esse 28 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, H igual a IH sobre 28. Com isso daqui, a gente vai jogar na equação número 1. Vou dar uma olhada aqui. Na equação número 1. H mais M igual a 27. Então, homens mais mulheres igual a 27. Quanto vale H? H vale IH sobre 28. Está vendo aqui? Então, vamos colocar IH sobre 28. Mais quanto vale M? M vale IH sobre 26. Então, IH sobre 26. Igual a 27. Se a gente tentar resolver essa equação desse jeito, não vai sair porque a gente não tem o valor de IH e muito menos o valor de IH. Só que, olha o detalhe, na quarta equação, esses dois são iguais. Então, a gente pode substituir um pelo outro. Vou até anotar aqui embaixo que IH é igual a IM. Então, dá para juntar esses dois aí. Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar IH sobre 28 mais, ao invés de usar IM, vamos usar IH de novo, sobre 26, igual a 27. Agora, a gente tem que juntar esses dois termos aqui, tirando o MMC. O MMC entre 28 e 26 vai dar 364. 364 dividido por 28 vai dar 13. 13 vezes IH, 13 IH. Mais 364 dividido por 26 vai dar 14. 14 vezes IH, 14 IH. Igual a 27. Vou passar para cá e continuar. 13 IH mais 14 IH vai dar 27 IH sobre 364, igual a 27. Bom, multiplicando em cruz, que a gente está de olho nesse IH aqui, finalmente a gente vai encontrar ele. Então, vai ficar 27 IH igual a 27 vezes 364. Dá vontade de fazer essa conta, mas aguenta aí. Dá vontade não, né? Olha o tamanho dela, mas não precisa fazer. Esse 27 que está multiplicando vai passar dividindo, então, finalmente ficou IH igual a 27 vezes 364, dividido por esse cara aqui, que passou dividindo 27. E aí, olha que beleza. Você abre o sorrisão, porque você vai lá e corta esse cara, corta esse cara, sobra 1 e sobra 1. Finalmente, você encontrou o valor de IH, que é igual a 364 vezes 1, dividido por 1, que é igual a 364. Bom, vamos interpretar esse resultado, porque a gente ainda não encontrou o resultado da questão para encontrar o gabarito. IH significa, é a soma das idades dos homens, que é igual à soma das idades das mulheres, que a gente sabe também que dá 364 por causa da quarta equação. Bom, mas a gente está de olho quanto que vale o H. Bom, se a gente tem H aqui, dá uma olhada nessa equação aqui. É só fazer o quê? Pegar o IH e dividir por 28. Então, vamos fazer isso finalmente para a gente encontrar o resultado. Então, H é igual a IH dividido por 28. H igual a IH vale 364, que está bem aqui, dividido por 28. E você já fez essa continha aqui de 364 dividido por 28. Onde? Você fez aqui no MMC. 364 dividido por 28 dá 13. Então, H é 13. 13 homens nesse grupo. E 13 homens está na alternativa B. Finalmente, você encontra o gabarito da questão. Só faltou o número de mulheres, né? É só substituir aqui, nessa equação aqui. Então, vamos lá. A equação para a questão ficar bem completa. Mulheres é igual à idade das mulheres somadas, dividido pelo número de mulheres. Idade das mulheres, 364, que é igual à soma das idades dos homens, dividido por 26. De onde eu tirei isso aqui? E isso aqui? Daqui, ó. Dessa daqui. Vou até fazer igual. 364 dividido por 26. Você já fez isso, ó. 364 dividido por 26 vai dar 14. 14 mulheres nesse grupo. Olha a letra C. Dá uma olhada. Tem 14 também. Então, se você se perdeu na nomenclatura, pode ser que você tenha se enroscado aí. Talvez, encontrado a letra C, fez tudo direitinho e assinalou o gabarito errado. Certo? Então, você perceber que depois que você tirou do português aqui e passou para o matemática, que é isso, foi só fazer o jogo de jogar para lá, substituir e ver o que você tem para que você consiga fazer as continhas. Se você se perdeu em algum lugar, volta, o vídeo vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Qualquer passagem que você tenha se perdido, dá uma olhada no curso de matemática. Ele está aqui na descrição desse vídeo. Não dá para colocar de novo na letra I. Mas é bem interessante para você que se perde, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dá um joinha, porque dá um trabalhão, mas valeu a pena. Eu falei que as questões dessa prova foram caprichadas, mas vale muito a pena. Com questões difíceis é que a gente dá um salto de qualidade nos estudos, certo? Muito obrigado mais uma vez por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e bora para a próxima questão. Tchau!